O incêndio teria começado em uma das fornalhas de secagem de grãos em um dos armazéns do complexo da Serialista Guso, em Itapejara do Oeste. Nós não fomos autorizados a entrar no local e, por orientação da gerência, registramos a ação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil no portão de entrada, a cerca de 150 metros da estrutura atingida pelo fogo. O primeiro combate ao incêndio aqui na Serialista Guso começou com o caminhão autobomba-tanque da Defesa Civil do município. Na sequência, por conta da gravidade, foi acionado o Corpo de Bombeiros de Pato Branco, que chegou na sequência e auxiliou no trabalho de combate ao incêndio, que logo foi controlado. O Corpo de Bombeiros ainda permaneceu no local por algumas horas para ter certeza que o fogo não recomeçaria na estrutura do silo e fornalhas de secagem de grãos. O Tenente Batista comandou as operações de combate ao incêndio e falou sobre a ocorrência. Fomos acionados para atender um incêndio no secador aqui. Estamos tendo uma safra de trigo e esse trigo precisa ser secado para diminuir a quantidade de umidade. E nesse processo acaba aquecendo a máquina, às vezes por conta de alguma impureza, alguma coisa assim, acaba gerando esse incêndio. Então, nós vemos aqui, a situação está controlada no local, só que ainda nós estamos acompanhando a retirada de todo o trigo de dentro do equipamento. Neste momento, estamos vivendo a colheita de trigo na região, também começa a soja. É um tempo de alto risco para incêndios em locais assim, o secador utiliza fornalhas e os grãos são altamente comburentes. Sim, então a gente junta dois elementos, juntou o fogo da fornalha com o trigo ali, que é um material combustível, principalmente a palhada do trigo, que gera muito problema. Então, é muito importante sempre fazer a manutenção dos equipamentos e avisar o bombeiro o mais rápido possível quando acontecer algum evento de incêndio.